Então, hoje a gente tem um convidado que tá falando lá do outro lado do Atlântico. Internacional hoje. Internacional. Doutor Maurício Correia da Veiga, meu amigo, seja bem-vindo aqui ao Direito ao Ponto. Há muito tempo que eu quero lhe trazer aqui pro senhor falar sobre direito e desportivo. E nos últimos meses, né, um esquema de manipulação de resultados nos jogos de futebol e partidas da série A, das séries A e B do Campeonato Brasileiro e também das competições estaduais realizadas em 2022 foi descoberto. É coisa antiga, a gente sabe que esse negócio não é notícia nova, sempre tem problema desde que o futebol foi feito. Mas foi descoberto agora, o assunto repercutiu tanto, né, teve outros escândalos no passado, que foi criado a CPI na Câmara dos Deputados pra investigar o caso. Funcionava da seguinte maneira, os apostadores responsáveis por combinar com o atleta o que deveria ser feito em campo, entrava em contato com os jogadores e fazia a oferta de um valor correspondente a uma falta dentro do campo, por exemplo, um cartão amarelo, o jogador que aceitasse deveria cometer a falta para que o grupo de pessoas que apostou nessa jogada pudesse levar a bolada. A bolada aí no caso é de dinheiro, não é a bola, não confundam a bolada. O retorno é o muito maior do que uma aposta comum, cerca de 100 mil reais a um milhão de reais. Para entendermos as questões jurídicas que envolvem estas apostas ilegais e também as legais no esporte, está aqui comigo o doutor Maurício Corrêa da Veiga. Mais uma vez, seja bem-vindo, meu amigo. Antes de entrar nesse campo específico que citei, eu gostaria de voltar um pouco na legislação de apostas, lá de dezembro de 18, que liberou a atuação das casas de apostas esportivas no Brasil. Dessa data até hoje, Maurício, como se constitui o universo das apostas esportivas no Brasil? Como é que está essa questão? Muito bem, Max. Bom, inicialmente, queria dizer que para mim é uma grande honra poder estar com você nesse seu programa, que já é um sucesso, um programa transversal, multidisciplinar, que tem vários temas, várias áreas. E veja como são as coisas. Hoje é um dia marcante para o desporto brasileiro, porque hoje, dia 15 de junho, foi publicada a lei 14.597, que trata ali da nova lei geral do desporto. E é uma novidade muito grande, por quê? Ela traz um artigo que diz respeito ao combate à manipulação de resultados, à manipulação de jogadas ou manipulação ali, que envolve, inclusive, as apostas. Portanto, algo extremamente atual e a data, então, foi feliz, ou seja, uma feliz coincidência de estarmos tratando acerca desse assunto hoje, no dia 15 de junho. Justamente no dia de hoje, dia importantíssimo para o direito desportivo brasileiro. Exatamente. Pode ter certeza que é um marco, porque a lei geral do desporto então vigente era a lei Pelé, que é uma lei de 1998. Eu trabalhei no anteprojeto, no projeto de lei... Você sabe que a lei Pelé, Maurício, agora que você falou, vou ter que comentar isso aí. Deveria se chamar a lei Arlindo Quinalha, porque, na verdade, o projeto de lei que criava, ou melhor, que fazia a extinção do passe, foi feito pelo Arlindo Chinaglia, que é chamado Arlindo Chinaglia, mas o nome dele corretamente é Arlindo Quinalha, médico e deputado federal, várias vezes para São Paulo, ainda é deputado federal. E o projeto dele era que era o projeto que extinguia a lei do passe. A lei Pelé foi encaminhada, foi um projeto que foi encaminhado pelo governo federal e foi apensado no projeto de lei do Arlindo. Só que o Pelé é bem mais conhecido que o Arlindo, né? Exatamente. Pois é. E ainda teve a questão, porque o passe, ele é extinto, né? É importante a gente falar sobre, para poder até contextualizar, que hoje é um dia importantíssimo, é um dia histórico para o desporto brasileiro. E o passe, ele começa o movimento ali da sua extinção a partir de 1995 com o caso Bosman, que era um atleta belga, um atleta até não muito conhecido, mas que acabou que se tornou ali uma referência mundial, porque depois do seu caso, que foi levado ao Tribunal Internacional, o passe foi extinto. E a partir disso, então, é que teve esse movimento no mundo inteiro, seja aqui em Portugal, com a lei número 20 de 1998, com a lei 9.615 de 1998, no Brasil, que se extingue o passe. Então, é importante você trazer também esse conteúdo, né? Que teve essa aglutinação, claro, era um momento ali, então, que essa mudança era requerida, como a mudança, nesse momento agora, ela é fundamental. E a mudança, Max, para que nós tenhamos a possibilidade de conviver com o jogo limpo, com aquele resultado em campo, porque é lamentável que até hoje aconteçam esses episódios. Tivemos ali punições severas para atletas, inclusive com banimento de alguns atletas já pelo STJD, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, em razão dessa participação em manipulação de resultados. E, ah, você tem toda a razão, as apostas esportivas, essa lei de 2018 foi sancionada, mas faltava uma regulamentação. E aqui é importante, né, fazermos esse parênteses, porque as casas de apostas, elas são ali as maiores interessadas, ou talvez não as maiores, mas uma das mais interessadas, em que o jogo seja limpo, em que não haja manipulação. Afinal de contas, elas podem sofrer ali prejuízos incalculáveis. E até para que os espectadores aqui, que estejam assistindo, os que vierem assistir posteriormente, é bom entender que a aposta, ela é bem complexa, ela não envolve tão somente o resultado da partida. O apostador, ele pode apostar ali em quem vai receber o primeiro cartão amarelo, quantos escanteios teve na partida, quem vai fazer a primeira falta, qual o jogador que vai ser expulso, qual a cor da chuteira que determinado atleta vai entrar em campo. Até isso, as apostas abrangem. Por isso que é fundamental essa repressão. Essa repressão, então, por isso que essa importante aqui, eu não estou acompanhando isso de perto, mas a gente tem a obrigação de, por ser algo de interesse público, né? Afinal de contas, o esporte é aquilo que as pessoas se divertem, né? É um paixão nacional. É um paixão nacional, o nosso futebol, especialmente o futebol, mas os outros esportes também. E o cara toma o cartão amarelo. Então, daí que vem a fraude, então. Pode ser apostado quantos cartões amarelos o determinado time vai tomar? Pode ser apostado quantos cartões o determinado time vai tomar. Pode ser apostado ali que determinado atleta vai receber cartão amarelo. Portanto, você tem ali um espectro muito grande. E o Ministério Público de Goiás fez uma investigação minuciosa. Teve acesso ali aos telefones celulares dos envolvidos. Muitos, não só os atletas. Os atletas, eles são envolvidos nisso. Muitas das vezes, através de agentes, ou seja, de intermediários que têm esse acesso. E que chegam e falam, olha, você vai só, recebe o cartão amarelo, que está tudo bem. E os atletas, inclusive, no primeiro momento, eles ficam surpresos com essa questão. Mas, claro, e aqui é importante também, Max. É fundamental que haja ali uma mudança cultural. Que haja ali todo um componente educativo para que o atleta tenha acesso ao futebol em si. Vamos falar do futebol, mas aqui, obviamente, a abrangência é para todas as modalidades. Mas, no futebol, o atleta, quando chega num determinado clube, a função dele é jogar bola. Mas o clube tem uma função social, que é aquela função daquele clube associativo de antigamente, de 100 anos atrás. Onde as pessoas iam, se divertiam, assistiam jogos, os clubes competiam entre eles. Então, existe toda essa função social. E, atualmente, é fundamental que o clube tenha essa responsabilidade de fornecer todo ali um componente educativo que possam prevenir os atletas de serem ali seduzidos, não é mesmo, por esses criminosos que tentam fazer esse tipo de corrupção. É a pergunta que eu ia te fazer exatamente essa. Que a gente apurou que o Ministério Público de Goiás é público e todo mundo aqui no Brasil está acompanhando isso. Aliás, esse negócio de aqui no Brasil, você está trabalhando nos tribunais superiores. O Maurício, ele é um advogado atuante nos tribunais e tá, ele faz o online. Ele vem de vez em quando aqui, uma frequência de uns de 30, 40 dias ele vem. Mas, assim, então, só pra desmistificar esse meu, aqui no Brasil. Hoje não existe mais essa, o online dominou. Mas, então, até o momento, nove apostadores e 15 jogadores estão entre os denunciados. O que pode acontecer com os jogadores, Maurício? Bom, ótimo. Então, vamos delimitar aqui. O que pode acontecer com o jogador? Nós temos sanções em várias esferas. Primeiro, na esfera desportiva. Esses jogadores podem até ser banidos do esporte. E aí vem aquela questão, mas, poxa, banimento, a Constituição proíbe o banimento. Mas, peraí, o banimento é pro desempenho da função, da atividade desportiva. Quanto a ele não vai ser banido do seu país, não é mesmo? Ele vai sofrer a consequência desportiva, ou seja, vai ser proibido de frequentar as arenas desportivas como atleta. Isso é plenamente possível, como, por exemplo, um magistrado pode perder o seu cargo, não é mesmo? Se incorrer em algum tipo de falta prevista em lei. Então, esse banimento é possível, sim, para essa determinada atividade. Claro, o banimento é a pena máxima. Então, você pode ter uma gradação de pena. Suspensão. De suspensão. Exatamente. Multa, suspensão. Teve um atleta, por exemplo, que teve uma suspensão inicial de 768 dias, né? Porque na justiça desportiva você não conta nem por mês, nem por ano, são por dias. Então, é uma pena rigorosa. É, é muito rigorosa e violenta, porque nós sabemos que a atividade do atleta é uma atividade muito curta. A vida útil do atleta é uma vida muito curta. Então, ele ficar banido por praticamente dois anos, isso pode significar o fim da carreira desportiva. Exatamente, um grande prejuízo, sem dúvida nenhuma, para esse atleta. Então, estamos tratando aqui da sanção desportiva. Da sanção trabalhista, por exemplo. É o trabalhista que a área que eu atuo, uma maior predominância. Sou advogado de vários clubes no Brasil, aqui também em Portugal, advogo para a CBF. dentro da justiça do trabalho, por exemplo. Você tem, na esfera trabalhista, esse atleta pode ser punido com uma demissão por justa causa e a consequência da demissão por justa causa é o pagamento da cláusula indenizatória para o clube. Nós sabemos que existe uma cláusula penal justamente pelo fato do contrato de trabalho do atleta ser um contrato por prazo determinado, mínimo de três meses e máximo de cinco anos. Se o clube, por exemplo, decide rescindir o contrato do atleta antes do prazo, ele paga a cláusula compensatória para o atleta. Se o atleta rescindir antes, ele paga a cláusula indenizatória para o clube. E no reconhecimento de uma justa causa, por exemplo, esse atleta pode ser condenado a efetuar o pagamento da cláusula indenizatória para o clube. Então nós estamos falando de uma multa dentro do esporte, ou seja, uma punição administrativa, esportiva. Falando sobre a punição que ele vai sofrer a seu ponto de vista trabalhista e tem implicação penal também, não tem? Tem, sem dúvida nenhuma. Porque aí tem um crime, né? Tem, você tem corrupção, aí pode envolver terceiros, não é mesmo? Exatamente, é isso que eu ia te perguntar. Deixa eu pegar o gancho aqui, que a gente está já indo aqui para o nosso sete e meia. O que acontece com o apostador que perdeu o dinheiro devido a esse esquema? É possível recorrer, solicitar de volta o dinheiro apostado? Como é que fica a parte do apostador, Maurício? Eu entendo, sim, que ele foi lesado, porque a verdade desportiva não se esteve presente. E aí você, primeiro, você pode... Primeiro, você tem a punição para os envolvidos, mas a casa de apostas pode sofrer essa sanção. Por isso que eu digo que as casas de apostas são ali grandes interessadas no jogo limpo. Elas querem, por isso que elas investem em segurança, inclusive existe uma rede mundial ali de inteligência para detectar esse tipo de fraude. Muitas das vezes, um jogo, aí é que está, o jogo manipulado, raramente vai ser um jogo de Série A, vai ser a segunda divisão do Campeonato Candango. Entendeu? Num jogo ali, Ceilândia e Bola Mense. Eu não gosto nem de falar nomes, mas vamos falar aqui, né? Um exemplo. É um exemplo que não tem ali uma expressão nacional. Clubes importantíssimos que desempenham um papel social fundamental, mas que não tem essa grande projeção internacional. Às vezes você tem um apostador árabe que movimenta milhões numa casa de apostas em Malta, desse jogo da segunda divisão do Campeonato Candango. Então você precisa de uma rede mundial de inteligência, e existem empresas que trabalham nesse sentido, para poder detectar um volume anormal de apostas, e principalmente, às vezes, o cara aposta. Um resultado de 5x1. O jogo está no segundo tempo, 0x0, e de repente um volume grande de dinheiro, não é mesmo? Apostando num resultado que chama a atenção. Então você tem ali um movimento que depende ali de várias pessoas, ou seja, de uma inteligência mesmo, de um grupo, para poder detectar uma quantidade anormal, seja um volume de dinheiro que ultrapassa aquela razoabilidade, ou então, às vezes, alguma aposta que está fora ali da normalidade. Então aí você já gera um alerta, um sinal amarelo. Que nem o COAF, as movimentações suspeitas. E basta ver, fazendo aqui um comentário, que é um mercado que está muito aquecido. As camisas dos times, a propaganda que existe, a publicidade que existe nos estádios, hoje, predominantemente, são os sites de apostas, as casas de apostas, os bets. Então isso realmente está movimentando muito dinheiro. Maurício, por que os jogos de azar são proibidos e os sites de apostas são permitidos no Brasil? Pois é, essa é uma grande questão. Os sites de apostas são permitidos em razão dessa lei de 2018, que precisava dessa regulamentação, tanto é que os sites, até a regulamentação, eles não estavam hospedados no Brasil, você poderia fazer a aposta aí tranquilamente, mas a sede deles era nas localidades onde isso era permitido. Para mim, particularmente, eu acho que é uma grande hipocrisia, hipocrisia, sabe, Max? Porque, na verdade, você tem o jogo do bicho, o apontador ali, eu lembro que lá no Rio de Janeiro você passava ali, perto do tribunal, na rua Eraio Braga, ali você tinha o apontador do jogo do bicho, ali próximo ao TJ. E aí, esse apontador que estava ali submetido, subordinado a uma pessoa, ele entrava com pedido de reconhecimento de vínculo na justiça do trabalho e era negado, porque o objeto é ilícito. Então, assim, para mim, uma grande hipocrisia é você vendar os olhos. Tem que ter uma fiscalização, tem que ter todo um componente educativo para evitar que famílias sejam destruídas. Agora, a gente sabe, o jogo existe. Quantos cassinos clandestinos existem, até mesmo em Brasília. Então, você trazendo para a legalidade, você dá emprego, você gera imposto, não é mesmo? Então, para mim, é uma grande hipocrisia. Eu tenho essa mesma opinião sua, eu acho que o jogo, ele é, ele poderia ser regulamentado, sim, no Brasil, porque ele já existe, Além de, além de não, tem outra hipocrisia aí, além da hipocrisia, que é a hipocrisia, que é essa que você falou, tem a hipocrisia de achar que o jogo não existe no Brasil. O jogo existe no Brasil, e muito, o que não tem é os jogos de azar, esses que a gente falou, os clássicos, mas o próprio governo também tem as suas loterias, que são jogos, enfim, não é a mesma classificação dos jogos de azar, mas, enfim, é próximo, são irmãos ali. É mais uma hipocrisia também, eu concordo contigo. Nós já estamos nos encaminhando aqui para o final, meu amigo Maurício Corrêa da Veiga, que trouxe esclarecimento sobre manipulação do resultado do esporte brasileiro. Eu vou te fazer uma última pergunta e também já te deixo o microfone já franqueado para que você se despeça aqui do nosso direito ao ponto, mas antes eu vou te fazer uma pergunta. As ações que podem ser tomadas pela CBF e governo para evitar esses crimes, a regulamentação das apostas, pode ser esse caminho? Na verdade, já temos a regulamentação das apostas a partir da... O que você acha que pode ser feito mais para que a gente possa... sair desse imbróglio e também já aproveitar e te pedir para você fazer as considerações finais? Perfeito, Max. Bom, eu acho que a casa de apostas, eu disse aqui que elas são as maiores interessadas, né? Pelo jogo limpo, pelo combate à manipulação de resultados. Agora, é fundamental também que sejam fiscalizadas, né? Isso é fundamental. A CBF tem esse papel. A nova Lei Geral do Desporto, publicada hoje, que foi sancionada ontem pelo presidente Lula, ela traz no seu artigo 177 uma previsão de prevenção ao combate à manipulação de resultados e impõe ali à administração pública federal o estabelecimento de parcerias com a organização desportiva, ou seja, com o CBF, com a entidade de administração do desporto, para que haja esse combate. Então, você tem ali uma imposição, uma previsão legal. Claro, é uma norma programática, mas que, pelo menos, é a primeira vez que um diploma esportivo traz essa previsão e essa preocupação. E antes de encerrar também, Max, nós falamos da responsabilidade penal, trabalhista e desportiva, das consequências para manipulação de resultados, consequências para esses atletas. Agora, existe também a responsabilidade civil porque o clube pode entrar com uma ação pedindo indenização por dano moral contra esses atletas porque o maior patrimônio que o clube tem é o seu nome, é a sua identidade, é o seu símbolo, é o seu hino, é o pavilhão. Então, a partir do momento em que um atleta está com a camisa do clube e manipula o resultado, ele está, sim, ferindo a imagem daquele clube. então, nós temos também consequências civis. Uma pena a gente poder terminar, eu falaria aqui a noite inteira, a madrugada adentro, não é mesmo? Porque é um tema muito instigante e estamos aqui só no início, desvendando a ponta de um iceberg, porque tem muita água para rolar. Então, já que o microfone está aberto aqui, eu queria agradecer essa oportunidade, agradecer o seu convite, espero que em breve eu possa estar aí presencialmente, se isso for possível, para a gente fazer mais um bate-papo sobre esse tema ou, enfim, qualquer outro tema ligado a essa área. Muito obrigado a vocês, ouvintes, e telespectadores. Este é Maurício Corrêa da Veiga, muito obrigado, meu amigo, um abraço para você, curta aí, curta aí não, porque você está trabalhando, ele não está? Exato. A gente tem a mania de, uma vez eu tinha um amigo que estava em Fortaleza, ele disse, curte aí em Fortaleza, não, estou trabalhando aqui em Fortaleza. Curta seu sono, porque aqui são sete, mas lá já está bem mais tarde. Mas com certeza não faltarão outras oportunidades e quando você vier ao Brasil, eu faço questão que você venha pessoalmente aqui no Direito ao Ponto. Agora nós vamos falar com o nosso segundo convidado do dia, que é o convidado doutor Henrique Caster. Caster é juiz desde 2002, juiz de direito, com experiência criminal na área de efetividade de direitos sociais, com experiência em criminalidade organizada e transnacional, em unidade judicial de fronteira. E o mais importante, foi meu colega na faculdade. A gente se formou juntos em 1997, o doutor Henrique Caster foi para a magistratura e foi para a advocacia. Doutor Henrique, nós tivemos essa semana o julgamento no Superior Tribunal de Justiça sobre um recurso da defesa, da defesa não, do Ministério Público, da acusação, ou seja, para quem não é do mundo jurídico, Ministério Público faz a acusação, ele, os acusados, os réus da Boate Kiss, foram, eles tiveram o julgamento anulado no Rio Grande do Sul, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e subiram com um recurso, subiram não, o Ministério Público fez um recurso para o STJ e o começo desse julgamento foi agora e teve o voto do ministro Rogério Schietti no sentido de não acolher a anulidade que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul enxergou lá nesse julgamento. É um caso bastante polêmico, existe, obviamente, limitações para o nosso tema, porque nós estamos falando sobre um caso concreto, mas nós vamos falar com o doutor Henrique Castro sobre as questões teóricas sobre isso, para as pessoas entenderem como é que funciona, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta direta agora para você, Henrique, o dolo eventual, esses, explica um pouco mais para nós por que que esse crime, esses homicídios, porque só pode ir para o tribunal do júri, crimes dolosos contra a vida, nos Estados Unidos é diferente, nos Estados Unidos as pessoas veem júri de tudo, até de um acidente de carro, um acidente de carro que pode ter também, se for dolo eventual, mas enfim, um roubo, um outro tipo de crime, aqui não, crimes dolosos contra a vida, só que quando entra o dolo eventual e nesse caso parece que foi isso, explica para nós um pouco mais o que que é o dolo eventual, doutor Henrique Castro. Olha, doutor Max, isso é um dos grandes problemas do direito penal, mas antes disso eu queria lhe dizer que é uma honra estar aqui e dizer que é que é muito prazeroso dividir uma mesa com quem eu estudei e dentro de um programa que é tão interessante e que traz os assuntos do dia a dia, assuntos que se discute mesmo, que estão na ordem do dia e de uma forma muito simples e muito objetiva e muito clara para que as pessoas entendam, porque a gente vive hoje num mundo em que se fala uma linguagem que às vezes as pessoas elas não conseguem nos entender e a ideia é que o direito chegue nas pessoas porque é para isso que ele é feito, né? então é uma honra estar aqui então vamos lá olha o problema do dólar eventual é uma discussão infindável no direito o que é o dólar? muito resumidamente é aquela vontade de se fazer o crime isto é vontade de matar vontade de estuprar vontade de furtar e tem ainda uma espécie de presunção que o código penal fala em assumir o risco da produção do resultado aí que está é mal elaborado é muito curto aberto e ali o tipo de semântica que se usou ela deixa muita margem para a briga muita margem para a discussão então o código fala que o sujeito não precisa ter uma vontade para fazer esse crime basta que assuma o risco da produção do resultado mas o que é assumir o risco? aí que está o problema se eu venho dirigindo na rua e passo um sinal vermelho de carro existe o risco a gente sabe que pode gerar algum acidente e eu assumi o risco se eu lesionar alguém matar alguém o crime é doloso isto é eu tive realmente uma intenção de matar o que se discute hoje e já se discute há anos aqui e fora do Brasil é que o dolo eventual exige que você fique indiferente ao resultado haja uma forma de consentimento uma forma de o sujeito dizer olha eu aceito o resultado a probabilidade é alta de acontecer e eu vou mesmo assim eu vou dar um exemplo o sujeito ele está com uma dívida de 20 mil reais e ele está num clube de tiro algo que está na moda agora sim ele é um atirador mas ele não atira muito bem ele sabe que não é grande coisa e um sujeito chega para ele no clube e diz assim olha se tu acertar essa maçã na mão do companheiro ali eu te pago 20 mil reais aqui ele vai segurar a maçã e você vai atirar e o sujeito mesmo sabedor que não é nenhum atleta olímpico de tiro ele vai ele vai lá atira porque ele precisa do dinheiro e mata a pessoa muito bem assumiu o risco aí nesse caso ele disse olha disse no íntimo dele né se eu matar né a chance é muito grande o risco é altíssimo e mesmo assim ele ele assumiu de fato que pode ocorrer e se ocorrer faz parte do desdobramento natural da conduta então deve haver um consentimento no resultado isto é uma espécie de adesão o sujeito ele tem que que ele tem ele tem que concordar de antemão é uma espécie de concordância ele tem que dizer olha eu não quero matar agora mas se matar matou ou matei então esse é o ponto é que isso a vida inteira deu discussão na faculdade é difícil porque como é que você vai saber sobre esse consentimento né Laísa Lopes você conseguiu entrar dentro do cérebro do sujeito mas o judiciário o ministério público os advogados eles trabalham com esse debate através das provas que estão ali na volta eles vão chegar à conclusão de que houve essa assunção do risco e esse outro elemento que o doutor Henrique falou que é a questão do assumir o risco não do assumir o risco não do consentimento de uma conduta complacente com a com o assunção do risco bom mas nós vamos descomplicar o direito o que que acontece na boate quis houve essa acusação de que ali havia os resultados os resultados não as provas que haviam na volta de toda aquela situação resultaram na assunção desse risco é isso que aconteceu no Rio Grande do Sul e que foi uma tragédia absurda no Brasil todo todo mundo sabe disso eu queria fazer um outro uma pergunta agora sobre o julgamento do tribunal do júri Henrique nesse caso houve uma questão procedimental que foi levantada e que acabou fazendo com que o tribunal do justiça do Rio Grande do Sul ele tivesse uma uma postura no sentido de acolher ali a nulidade ele entendeu que estava nulo o processo não é muito fácil anular um júri eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes especialmente para quem não está no mundo jurídico quais são os casos de anulação do julgamento do tribunal de júri olha é uma é uma outra questão que não é simples está escrito na constituição que que o veredito isto é o voto do jurado é soberano o que significa isso significa que ninguém deveria fazer nenhum juízo de valor sobre ele votou está votado o que que o judiciário ele tem que observar se o julgamento foi livre né se não houve vício de vontade do jurado na hora de votar e se foi oportunizada o que se chama de paridade de armas isto é a igualdade entre quem está na acusação e quem está na defesa a possibilidade de produção de provas seja de um lado seja do outro então assim ó regra geral se tiver garantido isso não há motivo para anular um júri a anulação é excepcional até porque você pode só resumir para nós são três possibilidades paridade de armas ou seja a igualdade entre a ministério público e a defesa e os outros dois e os outros e os outros dois é o problema da vontade viciada da vontade viciada ou seja um jurado que por exemplo foi corrompido né é e mas eu queria ainda falar de uma forma que que é muito muito controvertida eu acho que aí que tá o que tu quer chegar é a prova é a hora que se julga de forma contrária a prova dos autos perfeito então assim ó há muitas pessoas muitos autores que dizem que se o jurado julgou livre de influência se não houve problema de forma de formalidade não deveria o judiciário entrar no mérito do julgamento porque o julgamento é soberano tanto é que o jurado vota em segredo ele não precisa justificar se ele votou em A ou votou em B e nem há o problema de tese qualquer tese ainda que o STF diga que não é suficiente para absolver no júri a gente sabe pelos anos de prática que se julga o réu e se julga a vítima também o jurado faz um julgamento muito complexo e ele está integrado na comunidade né então tem horas que ele tem motivos para condenar ou motivos para não condenar que o juiz togado aquele juiz da técnica ele não consegue entender menos ainda o ministro que nem está vivenciando o dia a dia da comunidade então muitos dizem que embora o código de processo diga que o júri pode ser anulado se os jurados julgaram contrariamente a prova dos autos muitos dizem que esse artigo é inconstitucional porque retira a soberania dos vereditos mesmo para os que admitem que é válido o artigo se exige e aí a jurisprudência é bem uníssona é bem tranquila se exige que os jurados eles tenham julgado completamente fora tem que ser uma coisa escandalosa escandalosa sem nenhuma prova nada escandalosa muito escandalosa então eu 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 acredito eu não eu não posso falar especificamente sobre sim o 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 ministro o juiz é o jurado é o homem da comunidade quando eu anulo eu retiro a soberania do exercício da cidadania porque o júri é o exercício da cidadania é uma das formas além do voto e assim por diante você exerce diretamente esse seu poder de soberano de cidadão ele retira acaba retirando você não pode tirar esse poder facilmente das pessoas acaba retirando do jurado a soberania que está prevista nada mais nada menos do que na constituição federal não é uma lei qualquer não é um código de processo penal não é o código penal é a própria lei maior que é a constituição federal que prevê a soberania do júri por isso é muito difícil anular um júri é muito difícil é muito difícil você retirar essa soberania e os tribunais normalmente atendem isso né Henrique os tribunais eles acabam existem as decisões as decisões que saem da curva claro mas há uma pelo menos na minha advocacia eu tenho visto que os tribunais é uma exceção o acolhimento da apelação por julgamento contrário à prova dos autos não sei se assim lhe parece é eu acho que é mesmo mas quando se dá muitas vezes há um um erro de premissa de raciocínio há de achar que o jurado deve julgar em cima da técnica e o jurado ele está ali justamente para julgar com outros critérios não só com a técnica porque se fosse para julgar só na técnica o juiz togado julgaria o juiz a carreira isto é é fundamental que se veja nos tribunais que que o jurado ele tem os motivos dele e que deve ser respeitado e que ele nem precisa não precisa nem declinar o motivo exato não e o povo é sábio regra geral é óbvio que existem exceções mas em regra o julgamento do povo é sábio mais do que do juiz togado até porque ele vive o dia a dia da comunidade ele que conhece as agruras do dia a dia das pessoas então ele é o melhor juiz num mundo ideal como nos Estados Unidos como você falou qualquer caso deveria ser julgado pelos seus iguais e não até tem um um autor da um autor da Noruega salvo engano o Nils Christ o nome dele que ele diz que há uma subtração um furto do conflito das pessoas de interesse tiram das pessoas o poder de decidir a sua vida e passam para um juiz e antigamente isso não era assim durante séculos milênios da história os próprios envolvidos no conflito de interesse que iam lá e achavam e construíam uma solução em conjunto agora o juiz vai lá e tira das partes esquecendo a vítima às vezes esquecendo os anseios da comunidade e julga do jeito que às vezes é um jeito de estranho algo que julgaria o resto da comunidade então o ideal no mundo ideal é que o povo julgue o próprio povo se limita a esse tipo de crime doloso contra a vida então eu acredito no julgamento do povo assim como eu acredito no voto eu acredito na soberania popular e eu respeito muito o julgamento do povo então eu acho que para anular para mexer no júri é sempre a última hipótese a última se deve tentar o meu pai fala a mesma coisa que você o meu pai é advogado de júri ele sempre diz isso ele diz que normalmente o júri é certo o júri ele tem uma precisão de julgamento que é exatamente isso que o doutor Henrique falou ele tem uma ele julga de maneira intuitiva também ele tem uma afinidade ambiental com as pessoas que estão ali que estão sendo a vítima também e o próprio réu então há uma uma sabedoria que transcende a regra escrita do direito que transcende a que é além do que do que o que está escrito na lei na jurisprudência e na ciência do direito por isso o júri quem conhece júri doutor Henrique é um um especialista eles normalmente falam isso a decisão do jurado ela é tem muita qualidade mas nós estamos quase encerrando aqui infelizmente porque o nosso tempo é curto mas eu quero só falar uma coisa antes e depois eu quero passar a bola pro doutor Henrique fechar o seu pronunciamento esse julgamento da boate o doutor o ministro esquiette ele acolheu ele como eu falei ele não acolheu as nulidades ele restabeleceu o julgamento do tribunal do júri nessa linha que a gente está conversando de soberania mas por outra razão por questões processuais ele falou que havia uma irregularidade na escolha dos jurados com a realização de sorteio fora do prazo realização durante a sessão de julgamento de uma reunião reservada entre o juiz o presidente do júri e os jurados sem participação das defesas ou do ministério público ilegalidades na elaboração dos quesitos e supostas inovações da acusação na fase da réplica essas foram as questões técnicas que o ministro que a defesa levantou e que conseguiu convencer o tribunal de justiça do estado do Rio Grande do Sul que serão analisadas por outros ministros que pediram vista o ministro se não me engano Sebastião Reis agora não estou lembrado o outro nome do ministro que foi enfim essa é a questão vai ser vai voltar vai votar vai ser votada pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça ainda vai dar muito pano para a manga doutor Henrique Caster a palavra está com vossa excelência pois é é um julgamento difícil envolve muitas emoções e muito tempo uma coisa assim fundamental nesse julgamento sem entrar no mérito é que o tempo não se justifica para quem é vítima e até para quem é réu a pior coisa é a indefinição aquilo não acaba nunca não chega numa solução eu acho que todo mundo não dorme tranquilo nenhum lado nem outro nem réu nem vítima nem os pais os parentes ninguém dorme direito ou seja o que eu gostaria é que o julgamento terminasse eu acho que todo mundo e as teses elas 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 são defensáveis seja de um lado seja do outro isso aí é o bonito do direito o que não é defensável é que um julgamento com tantas vítimas e tão problemático e tão sofrido se arraste por mais de 10 anos é verdade isso aí é que não dá então eu espero que seja de um lado que seja do outro lado que o sofrimento chegue ao fim esse é meu ponto e eu fiquei muito feliz de estar aqui eu acho muito importante que se debata o direito em termos leigos em termos acessíveis em termos abertos para a população até porque os tempos são outros a gente tem que se juntar com a população e legitimar as decisões não basta mais um juiz dando uma ordem de cima para baixo ele tem que ser entendido e as decisões devem ser legitimadas não por um consenso que nunca vai ter mas ao menos por um entendimento eu acho que as pessoas devem entender o que está acontecendo e nesse sentido programas como esse são programas de cidadania e programas indispensáveis a um futuro melhor para o nosso país muito obrigado Max muito obrigado ao time da Sucesso News e muito obrigado aos ouvintes grande abraço um grande abraço esse foi Henrique Cáceres juiz de direito no Mato Grosso do Sul e falou sobre o direito as questões relativas ao tribunal do júri e também de maneira geral sobre o que aconteceu também na boate chique